Música Boa tarde galera, mais um jogo aberto regional está na área e o programa de hoje já começa falando sobre o campeonato paulista da série P. É isso mesmo, que tem início nesse final de semana e aqui em nosso estúdio a gente tem um convidado muito especial, é o técnico Ademilson Venâncio do Primeira Camisa de São José. Boa tarde Ademilson, tudo bem? Boa tarde. Que bom recebê-lo aqui no nosso programa, obrigado por ter vindo. Boa tarde cara. Tudo bem, boa tarde. Tudo jóia? Tudo. E aí Ademilson, como que está a preparação para a equipe nessa temporada? A preparação está muito boa, o pessoal está entusiasmado, estão ansiosos para esse início aí, a expectativa é muito boa. A equipe já está fechada ou a gente pode ter alguma novidade por aí? Nós dependemos também de algumas transferências, estamos aguardando para ver se todos os jogadores vão estar à disposição e aí eles estão à disposição, nós vamos concluir certinho a equipe que vai iniciar. Ademilson, o campeonato ainda tem aquele regulamento de apenas três jogadores acima de 23 anos, é isso? Com certeza, tem jogador acima da idade. Campeonato sub-23. É, sub-23. E você pretende utilizar os três acima de 23, tem esses jogadores já ou não? Não, no momento nós não temos nenhum acima de 23 ainda, procuramos trazer jogadores dentro da idade que permite o campeonato e no decorrer da competição nós vamos ver que nas posições que mais precisarem para a gente trazer esses jogadores com mais experiência. Para quem não sabe, André, o Ademilson tem um currículo muito bom aí na Série B, no ano passado ele dirigiu Paulínia, chegou muito perto do acesso, inclusive eliminou a primeira camisa ganhando aqui em São José dos Campos por 2x1, de virada na ocasião lá e tal, e faltou pouco para subir. É um campeonato diferente esse da Série B, é uma condição totalmente diferente de uma Série A3, uma Série A2, né Ademilson? É completamente diferente, um campeonato longo, muito disputado. São cinquenta e tantos times, né? Se eu não me engano, quarenta e seis. É um campeonato mais brigado que os outros, a gente pode dizer assim? É um campeonato muito disputado, né, é um campeonato, sim, pode-se dizer mais brigado, mas todas as equipes, não tem jogo fácil, dentro, fora de casa, são muitas aguinhas, todo mundo quer ganhar e tem uma dificuldade muito grande. Qual é o objetivo inicial aí? É manter esse time realmente só no Sub-23 ou apertando a casa, busca um outro jogador mais experiente? Você já está pensando nisso ou não? Não, o nosso planejamento é realmente iniciar agora com esses jogadores que estão abaixo da idade. São jogadores que são abaixo da idade, mas nós trouxemos alguns jogadores que já têm experiência dentro da competição. E isso vale muito para esse início. E no decorrer, porque a filosofia do Primeira Camisa é dar oportunidade para os garotos, para os jovens garotos, né? O Primeira Camisa já tem, se eu não me engano, nove jogadores emprestados, então ele não vai sair dessa filosofia. Primeiro nós vamos dar essa oportunidade, considerando que esses jogadores já têm uma certa experiência, mesmo dentro da idade, para depois, no decorrer do campeonato, nós analisarmos direitinho e ver as posições mais carentes, que precisam de mais experiência. Do grupo do ano passado ficaram o quê? Uns seis, sete jogadores? Não, ficaram mais, ficaram bem mais, ficaram mais. Então isso é uma base, praticamente, do time do ano passado ou não? Basicamente do time do ano passado. Eu vou falar a verdade para você, para iniciar hoje, todos os jogadores aptos a estrear, nós vamos ter, se eu não me engano, quatro ou cinco jogadores só de fora, o restante todos da casa. Existe algum teste que você possa fazer para o Primeira Camisa com jogadores de fora, ou, de repente, que estejam parados, que não sejam, por exemplo, das categorias de base, sub-15 ou sub-17, para poder entrar no time, se houver oportunidade? Nós fizemos muitas avaliações, nós fizemos várias avaliações com vários jogadores. Agora, como está na reta final, que está no início do campeonato, está ficando mais difícil. Aliás, nós temos dois jogadores da questão da região aqui, que estão fazendo uma avaliação nesse momento. Mas, agora, nós procuramos pegar mais jogadores indicados, jogadores que têm indicações, que já passou por alguns clubes, para que a gente possa já ir também nas posições que nós estamos necessitando mais. Perfeito. Ok, a gente vai terminando aqui com o Ademilson. Ademilson, muito obrigada. Recadinho para a torcida, para torcer para o Primeira Camisa? É, com certeza. Infelizmente, eu estou chegando aqui agora, mas eu fiquei triste pelo não sucesso do São José. Mas, eu fiquei muito feliz também de ver essa torcida que tem aqui nessa cidade, que eles se entregam mesmo, que gostam de time aguerrido e que vão ao campo mesmo para torcer. E isso é o nosso objetivo, de estrear na Primeira Camisa, fazendo uma equipe competitiva, uma equipe aguerrida, para que possa trazer também esses torcedores, que esses torcedores possam chegar lá e ver uma equipe com futebol bonito, com futebol vibrante, que é isso que eles gostam. E convidá-los já para essa estreia nossa, num clássico aqui da cidade, no próximo sábado, que vai ser muito importante para a gente. Ok, maravilha. Muito obrigada, Ademilson. A gente vai para um rápido intervalo e a gente já volta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho